Se deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra ele? Pode! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2! E agora com o Chiquinho? E um super mega de peito! Conseguiram galera? Então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal pra gente bater a super meta aí de 6 mil likes pra série continuar, porque vocês vão poder ajudar a gente aqui nessa série. E quem sabe até virar tipo um NPC aqui na série pra aparecer todos os episódios, tá ligado? Mas pra isso tem que chegar na meta de 6 mil likes, entre mil! É, com certeza! Então clica aí e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito. Quem é o senhor Sasuke Deleste? Divertido! Falou rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, tamo aqui pra iniciar uma nova série. Se vocês apoiarem demais a série, que vai ser o seguinte. A gente vai fazer meio que um Naruto, como posso falar, survival com vocês galera. Vocês vão ajudar a gente que o nosso projeto aqui é fazer um mundo inteiro de Naruto aqui nesse mundo, galera. Por exemplo, vamos ter a sede do Hokage, vamos ter o Uzu Chihas, vamos ter muita coisa da hora que vocês vão mandar aqui nos comentários pra gente fazer. E se a gente cumprir essa missão, a gente ganha direito a alguma coisa, sei lá, algum poder, alguma roupa, alguma besta de calda, tá ligado? E é o seguinte, quem quiser tem que mandar a sugestão de vocês aqui nos comentários e deixar o like pra participar. Que mano, quem sabe a gente não coloca até as skins deles na construção, gente. Depois a gente pode até liberar um mapa às vezes, tá ligado, né? É isso mesmo, e não precisa ser só de construção também não, galera. Pode ser missão de derrotar mob, pode ser tudo, mano. Vai ser um mundo aberto de Naruto que a gente quer construir aqui, tá ligado? Mas pra isso, a gente precisa muito do like de vocês aqui nessa série pra apoiar, mano. Porque a gente começa os projetos, se não tiver like, galera, não vai pra frente, tá ligado? É igual o dragão lá, tá ligado? A galera fala que bateu uma meta, tá ligado, Trevinho? Mas bateu depois, tipo assim, uma semana, aí já perdeu a vontade, não tem aquele negócio, Trevinho? Já perdeu a vontade de gravar, já perdeu o feeling de gravar. Então clica no botão de gostei agora, galera, por favor, pra ajudar a gente, né? Então é isso, hoje vamos ter a primeira missão aqui, gente. E vamos ter que derrotar o Naruto. Mas pra isso, vamos ter que ocupar aqui no mod, beleza? Ele tá ali dentro, né? É, vou deixar aqui no meu inventário já. Tem Game Rune, gente, porque, né... Vou pegar aqui os presentes, né? Eu também vou pegar com o Nile, os Laras. Ai, quem quer ser o primeiro a ver o clã? Eu não quero, não, ela tá com medo. Eu vou. Vai, Tchau. Vai. Já mais nada. Que clã é esse que eu peguei? Como é o nome, Trevinho? Mac! Ah, não! Clãs do Mac, estilo vento. O cara não reconheceu o clãs do Mac. O cara tá doido, né, Tchau? Não, é que vem outras coisas também, mano, porque eu já tô com bastante vida, velho. Tá, vai, será você, então, vai. Tá, vai. Clã Sarutobi. Eu sou de Yuga Gakuri, velho. O que é Yuga Gakuri? Clã Sarutobi. Se eu não me engano, Yuga Gakuri é da chuva. Na grama, é da grama. Ó o fim, ó o fim, ó. Ah, enchido o fogo. Vai, eu vou. 3, 2, 1. O que eu sou? Acho que você devia colocar aquele mod de armadura pra você ficar grandão, tá ligado, mano? Ah, que mito, não! Então, mano, ó, se você quiser me trocar de clã, é só na hora de acabar a missão, tá ligado, mano? E aí a gente sorteia o clã que a gente pegar, porque não vai ser que a gente vai escolher, não, tá ligado? Ah, legal, legal. Ah, tá, tá. Ah, mano, eu tô triste. Tá de bom, começa com o estilo fogo, mano. Ah, mano, sabe que é pior? Eu tenho o estilo água e o estilo vento, velho. Ó o fim, você tem outro estilo fogo? Toma aí. Não dá, o fim não pode usar. Não posso, não é meu. É, eu sei. Mas sabe o que eu tenho e vocês não tem? Hum, ai. Pera. Pera. Você não é o tio. Peraí. Ah, é, não precisa. Eu posso chutar o ar! Pode chutar o ar, porque o Of já vai jogar junto com a gente. Ele pode ajudar a gente. Obrigado, Of. Não dá, gente. Hoje é que a gente não tem a primeira missão que vem dos inscritos. A gente vai fazer livre, tá ligado? Só vai ter essa missão do Naruto pra gente ter meio que um pontinho pra gente, beleza? Beleza. Então, mano. Não sei, eu vou sair pra ir matando mob, mano. Boa sorte pra vocês aí, gente. Ele tá fumando, mano. Que eu treinei. Fazendo o hack, eu acho que... Aí, já eu peguei o nível. Ah, eu também. Eu peguei o level, beleza, mas não ganhei nada. Esse Naruto, ele vai dar 50 de XP pra gente no modo, sabia? Sério? Aham. Como tu não ganhou nada, Of? Oi? Eu ganhei coisa. Como assim, eu não ganhei nada? Que tu ganhou? Tu ganhou coisa, né? Não entendi. Tu ganhou XP, né? Não, XP eu ganhei, aham. Ah, ganhei 3 G's kill e 3 J's preto, viu? Ah, eu não ganhei nada. Tipo, eu falo de pontos, tá ligado? Porque... Ah, pontos, é. Não tem chance de ganhar, não tem chance de não, Pedro. Não, eu ganhei, ponto. Eu também ganhei. Ah, não aparece mais no chat. É, não aparece. Vai direto na abinha. Mano, mas imaginou isso daqui, velho. Se muita gente conseguir fazer um servidor. Porque aí o Trevor, antigamente, Trixará, a gente tinha um mapa bem legal de survival. Fala aí, Trevinho. É, mano. E tinha um meteoro, né? A gente tinha a sede do clã, o Tia. Aí tinha o Hokage, Trixará. Era bem top. Eu quero fazer... Era muito da hora, muito da hora, muito da hora mesmo. Eu quero fazer mais ou menos naquele estilo, tá ligado, Trevinho, mano? Só que com a galera incentivando a gente a fazer, entendeu, mano? Tipo... As lugares, né? É, por exemplo. Ah, a gente fez o Hokage que veio, sei lá, do Xará, por exemplo, tá ligado? A gente pode colocar a skin do Xará lá, por exemplo, pra ser um trocador com a gente. Sei lá. O Xará trocar alimento com a gente por diamante, por esmeralda, por ouro. Sei lá, tá ligado? A galera que vai decidir isso nos comentários daí, tá ligado, mano? Tá bom, você vai ter que ter 10 diamantes pra jogar comigo. Galera, e eu acho que eu vou fazer o seguinte, tipo... Dependendo do personagem que você botar aí, vai ter que regular o poder. Então, toma cuidado pra não colocar o Momoshiki já, tá ligado? É, porque a gente tá fraco ainda, calma lá, tá ligado? É, calma. Eu vou falar, se for Momoshiki, eu vou colocar o poder do Momoshiki, né? Vai ser maluco e bloco do Naruto. Sério? Nossa, será que eu abro, mano? Abre, mano. Eu acho que não tem como... Ah, eu acho que tem, sim. Não, tem como vir item, é verdade. Tem, tem mesmo. Vem coisas ruins. Mas pode vir, tem, tipo, também, tem, tipo... Ai, que legal. Vem o quê? Vinha. Vem o estilo roço, mano. É, mas o FN não vai poder usar, eu acho. É, eu não posso usar, eu não tenho estilo roço. Não pode, é, né? Mas caso um dia tiver, já tem o estilo roço aí. É, se um dia alguém... Droppou! O quê? Droppou a espadinha de osso. Sério? Ah, não. GG, mano! Droppa pra nós aí. Dá também a mim que eu droppa, mano. Deu, deu a vida. Droppa, droppa. Dá, ok. O Trevor já vem louco com a espadinha aqui, tá ligado? Eu droppa, mano, que a espada tem habilidade. Aí. Tira o Trevor. Tá ligado. Tá ligado, né? Botão direito, a gente faz a habilidade dela. Sim. Nossa, os caras já vieram louco com a espada. Nossa, tem um outro look aqui, ó, Fih. Vou abrir, pera. Abre, abre, abre. Vê, a lã... Vê não é. Fazer pão, beleza? Vê. Mano, eu tô pegando uma... Como é o meu nome? Eu tô pegando aqui ovelha pra gente fazer uma caminha daqui a pouco, viu? Que vai... É, eu tenho bastante lã já, ó. Então se achar umas aleatórias... Ó, tipo, tem outra aqui na frente, ó. É, pode abrir as lãs, mano. Pode abrir, pode abrir. Deixa eu ver aí. Veio um bloco de ouro. Nossa, legal, mano. Mas eu não tenho picareta. O ouro não fez uma picareta, véi. O ouro não fez picareta. Mano, mas tem... É, o ouro não faz... Você não sabe que eu tenho uma espada infinita agora? Não é, mano. Isso é muito bom, mano. E ela dá mó dano. Não, pra nós. Ah, pra nós é. Oitenta, hein. Que nível vocês estão, gente? Ninguém escutou nada, né? Não. Pera, que nível você tá achando? Dez. Dez, é? Você é que nível? Eu tô level nove. Eu tô nível sete. Pô, mas parece que tem hora... Ah, acho que eu tô sem chacra. Eu não entendo muito bem, mano, como usa esse... Ah, porque tem falta do Trevor ali em cima, mano. Mano, eu vou dar pra você ter o ovo, porque o ovo tá na floresta, mano. Eu não tava mais onde tinha mob, véi. Minha mãe... Nossa senhora, agora veio um milhão de osso pra mim no inventário. Meu Deus. Juro, eu comecei a apertar igual um louco, mano. E não tava vindo nada. Agora tem um milhão. Ah não, minha espadinha acabou. Eu não preciso mais da espadinha. Level 10, beleza. Opa! O quê? Nada. Nada, é. Tá, deixa eu ver se a espadinha vai dar dano. Ó, dá mesmo, mano. Nossa, ela é muito boa, véi. Eu tô muito roubado, mano. Acho que eu consigo derrotar até mal o meu astil, mano. Mas tu consegue mesmo, mano. Pera, eu já consigo comprar um poder do estilo vento? Como eu consegui? Conseguiu? Consegui, consegui comprar outro. Não, outro não. Pega a tapinha. Deixa eu ver se eu me ajudo o seu secreto. Qual que é? Ah, eu tenho rachomão, véi. Mas eu acho que nem vou usar o rachomão. Brabo, brabo, mano. Ai, nossa, agora é GG. Sabe o que eu comprei? Eu comprei o estilo vento, tá ligado? Que ele me dá força e velocidade. E salto, tá ligado? E eu vou usar a caispada agora. Nossa, agora eu tô muito forte. Nossa, agora eu vou... Caraca, eu vou usar sabe o que, Alfin? Que eu consegui uma coisa muito legal. O que? Estilo de cura, tá ligado? Ah, da Sakura, né? É, mano. É, health charge, tá ligado? Eu vou conseguir curar, é eu mesmo. Da Sakura, né? Ah, o Trevor parece um pouco com a Sakura, não parece? Não parece com a Sakura, o Trevor. O ovo parece com a Kimite, então. Parece meu. A Chuchu, tá ligado? Não, não, não. A Chuchu, não, não. O Chuchu, pelo menos, não, não. Já aqui. É igualzinho, a Chuchu. Não, não. É igualzinho, né? Você acredita que toda vez que eu vou ver Boruto, e tem a Chuchu no bagulho do episódio, eu pulo o episódio? Ah, quem não pula, velho? Eu saio e pulo no episódio. Ah, é a Chuchu? Sai, esqueleto! Sai, esqueleto! Olha lá, olha lá. Quem vai ser o primeiro a morrer no mundo de Naruto? Olha lá, olha lá. Vamos cuidar, gente. Tem uma punição de ser derrotado? Não, mano. Acho que não. Só se a galera falar, tá ligado? A galerinha falou. A galerinha falou. Que o Trevor tinha que ser destruído, né, mano? Você dropa o capacete teu? Não. Por que você sabia que não dá uma dano? Ah, tô nível 10. Tô level 14, mano. Meu Deus! Tô level 14 também. Eu tenho um bagulho muito roubado, mano. Será que meu ataque do Zumak é de curar a vida também? Atrás do céu, super hard. Pô, me dá uma espadinha de osso, Ofi. Dou, mas pera. Vem cá. Oi, Ofi. Por que eu não dou dano nesses zumbis, mano? Não, com espada não dá, Ofi. Meu zumbi! É meio ruim com espada. Nossa, mas é horrível, né? Olha isso. Tá, tô a treva. E aí? Dropei atrás, 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 atrás. Trás, trás. Obrigado, Ofi. Nossa, mano. Já me fez duas. Caraca, Ofi, valeu. Xerai, eu me eu. Eu me eu. Mano, tem muito zumbi atrás de mim, meu Deus! Por que eu não precisa mais, Xerai, que tu disse? Oi? Por que tu disse que eu não precisa mais conseguir outra coisa nova? É o... Aquele junto de fogo. Ah, tem o junto de fogo, Xerai. Nossa, Xerai sobe tudo, né, mano? Mano, ah, tá chovendo, mano. Mano, eu não consigo derrotar zumbi. Eu vou sair fora, mano. Sucessão, beleza. Eu achei o fim B aqui, mano. Salve, Trevor. Bom? Salve. Mano, eu vou aumentar um pouquinho a minha velocidade, que eu gosto de velocidade. Ah, eu não distribuí, verdade, mano. E minha, meu ninjutsu. É, eu vou aumentar um pouco o meu ninjutsu. Nossa, eu sou de... Nossa, eu sou de... Mano, eu sou de Roshikakuri. Onde é isso, velho? Que eu não faço citaio. Roshikakuri é do... É daquele país que era, tipo... O cara queria fazer uma vila, mas a vila é, tipo, mó pequena, tá ligado? Aí o cara quer ficar... É o Roshikagi, se eu não me engano. Nem é considerado cinco kagis, se tu ver. Nossa, eu não lembro desse episódio, sabia, mano? É, eu fui pesquisar, tipo... Tipo, uma vez eu vi um cara que era roxo e dizia que era um kagis, tá ligado? Eu falei, ué, mas não tem só cinco kagis, mano? Aí, tipo, eu fui ver lá, é um filler, tá ligado? Ele tem o símbolo de uma estrela, tá ligado? Da bandana. É que os filler... Ah, mano, ele... Sério que ele destruiu a minha coisa? Ele tem o símbolo de uma bandana de estrela, tá ligado? Já viu o fim? Sério, eu não lembro, mano. É que os fillers eu via... O que que eu li, mano? Nossa, o Trevor passou muito rápido na minha frente, mano. Meu Deus! Que que foi isso, mano? O Trevor passou igual um foguete na minha frente. O Trevor tá, mano. Quanto é a roupinha aí, Inu? Só pra saber. Roupinha, é? Roupinha, é? Uns abos eu quero. Dá. Quero, querendo. Você combina com os abos? Eu combino com todo mundo, caraca. Eu sou o próprio agoromo, velho. O cara é o próprio Kishimoto, tá ligado? Beleza. Tô com a roupinha. Tô com defesa, beleza? Você tá com a roupinha? Eu acho que tô. Quanto custa? Dez pratas. Dez pratas, né? Eu me lembro daquelas séries antigas, tá ligado? Mas é literalmente dez pratas. Dez pratas. É tipo moeda rio de prata. Sai, bruxa! Que isso, esqueleto? Com coisa aqui! Que resto tá que level, mano? É, dezesseis. Dezesseis? Dezessete, beleza. Ah, não, mano. Eu sou o único nível 13 aqui, velho. Só porque eu tenho o Jusso da Sakura, mano. Sério. Tá, agora tem que esperar a espadinha voltar. Ai! Me envenenou! Sai! Roubou meu dinheiro! Sai! Gente, eu acho que passando essa noite aqui, a gente já pode derrotar o Naruto, tá ligado, mano? Só se todo mundo juntar junto, mano. É, a gente vai lá no spawn, tá ligado? Ah, no spawn, né? Pra onde? É, ou a gente já tem pelo outro, tá ligado? E a gente faz essa missão. Ele tem 200 de vida, eu acho que a gente aguenta ele, mano. Lembrando que, tipo, espada não vai adiantar não, tá? Tem que ser poder. Tem que ser poder, se eu não me engano. Ah, então já era eu. Acabou eu, acabou. Já era, tá ligado? Por que já era, Of? Acho que eu não aguento não, então, mano. Tem que ser poder, lembra, Of? Por quê? Porque espada não adianta, mano. Porque espada no mod, talvez? É, lembra, Of? Não lembra dessa, né? Não lembra, Mané, não. Agora o trevo acabou com a minha vida, tá ligado, mano? Mas não foi minha culpa, eu fui avisar de amizade, mano. O trevo acabou com a minha vida, mano. Mas quando tem o Creeper, mano? Imagina o Of enfrentar e... Nossa, mas o que eu vou fazer então, velho? Não tem o que eu vou fazer não, mano. Vou ter que, sei lá, prender ele em algum lugar, mano. Mano, tem muito Creeper. Meu Deus, eu tenho 3 Creeper, velho. Você tá aqui, Lerba, Xerá? Tô 17, acho. 18, beleza. Mano, é que eu não me canto. É, nível 14, mano. Você não tem jutsu, não, pra cuidar. Até deve ir mais rápido. Mano, destino o vento. Ele tem o jutsu de curar. Eu tenho o vento, destino o vento. Ele tem o jutsu de ser a só curar, né, mano? Já acabou o teu ossinho, Of? Quer mais? Quer mais? Eu te lanço, mano. Quer mais? Mano, eu tô tentando caçar a Luke Block pra ver se eu acho o ossinho também, velho. Ah, foi muito certo. Na primeira veio o osso, tá ligado, mano? É, mano, tem a versão 2 também, mano, desse osso. Mas eu achei que tipo assim, por não ser do clã Kaguya, que nem ia dar, tá ligado, mano? Não, esses assim de pegar a espada, dá, mano. Eu lembro que, tipo, tem uma habilidade do estilo vento, se tu pode pegar aleatório também, que te dá uma espada de vento, velho. Não, 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 não. Não tem do que nem aqui. Tem nem, tem, 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 tem tudo nem aqui, né? Uhul! Ai, vaza. Vaza. Será que eu aguento derrotar ele, mano? O que você acha, tá ligado? Mano, eu consegui um monte de cachorro no maluco e Bulaga aqui, velho. É, eu consigo. É um gueninho, pera. Gueninho? Ó, o filho, tudo roubado treinando já. É um gueninho que parece cheirar, beleza. Derrotei ele. O filho, eu consegui um milhão de cachorro aqui, mano. Por causa do que eu abri a Luke. Na Luke, mano? Aham. Oh, não! Creeper! Destruiu os cachorros. O Creeper destruiu os cachorros. Você foi tão bondoso. Tivemos vários momentos juntos. Esses dois segundos, né, mano? Wolf! Wolf é! Wolf, eu, 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 eu. Oi, Chiquinho. Minha comida chegou. Achei outra Luke Block. Alguém quer abrir ela? Eu quero, Wolf. Deixa eu abrir. Cheirar, cheirar, é o único que, quer dizer, eu sou o único que não tem nenhuma espada boa, velho. Vai lá. Eu não tenho espada também, mano. Vai lá, tranquilo. Ai, nossa! O GG! Ô, nossa! Nossa, ele pegou a espada de, de Thunder, irmão. Mas não gasta. Ela gasta? Ela não é infinita? Não, e já vai acabar, já. Tadinho, Trevor. Na vida é só o Trevor, tá ligado? Fico mó feliz com uma coisa, aí eu percebo que não tem nada a ver a minha felicidade, tá ligado? É. Nossa, velho. Pior que ela é mó boa, velho. Ela dá quanto de dano? Dá cinco, porém ela tem uma habilidade, velho. Tu pode ficar mó rápido com ela. Ah, então... Mano, se fosse habilidade, eu acho que tu terei infinito ela daí, tá ligado? Terei o meu mano. Então, tem que deixar. Eu acho que tá de dia. Que tal a gente tentar derrotar o Naruto? Quer tentar mesmo? Mano... Que isso? Que isso, mano? Ah, alguém fez um poço, né? Você viu ali? Eu vi, é o Xará, lá, lá, lá. Ele quase morreu. Ah, tu tá... É coisa de look, Xará? É, lógico que é, mano. Ah, tá. Lógico que ele quase morreu. Tem que criar a música já do The Witcher, já, mano. Eu achei que tinha alguém dentro do servidor, tá ligado? Sei lá. Tá, gente. Dê em TP em mim aqui, mano. Tá. Oi, eu vim. Dê em TP. Bora tentar derrotar esse Naruto nosso. Eu tenho alguns pontos. Eu tenho alguns pontos pra distribuir. Vou pôr um pouco em medical aqui. Um pouco em ninjutsu. Um pouquinho em speed. Não, eu ia que eu... Tá. Distribui. Ih, eu vou pegar mais... Ah, eu não tenho de tapeta. Tá tirando, né? Que é 15. E eu tenho 13. Tá. Vamos lá, gente? Eu tenho um jutsu de cura, tá? Vamos. Vê se cura você, ó, filho. Tá com pouca vida? Mas eu tenho um pouquinho... Me dá um pouco. Ó, eu vou te dar um pouquinho de vida. Quer ver, ó? Vê. Não curou? Não? Pera, vai. Não me curou. Pera. Oxi... O que aconteceu? Não faço ideia. Pera, a minha vida... Tipo, eu curo tua vida com a minha? Pera. Ah, eu te dou chakra! Por vida! Aí você acabou todo o seu chakra e você morreu? Não! Não, é o contrário. Eu tiro minha vida pra te dar a chakra, entendeu? Então, tenta me dar chakra. Pera, tenta me dar chakra aí, vai, Trevor. Alguém tá com pouca... Alguém tá... Deixa eu ver. Ah, é isso, meu. Pera, deixa eu ver. Eu vou gastar chakra, pera. Vai. Não é possível, véi. Eu te dou chakra, véi. Vai, joga de mim. Eu posso te dar chakra, ó. Quer ver, ó? Oxi. O Wolf não foi. Você tá pulso? Ah, o Wolf pouco chakra. Eu tô com 44 de chakra. Aí, ó. Ai. Não gostei desse jutsu. Tá, tá, Trevor. Basta a espada pra você derrotar o Naruto. Valeu. Mas a espada não funciona. Ah, tem uma coisa da espada que funciona. Mas acho que você precisa tirar. Aham. Aham. Aham, é. Tá, deu quatro. Eu tenho quatro espadas. Tô muito triste, mano. Minha look block veio uma espada aqui, né? Ah, mas... Posso falar do bom, Trabino? Aham. Um dia você vai conseguir uma espada. Promete. Não. Minha espada é bom. Podia ter sido pior. Nossa, ele começou o Naruto? Não. Ah, tá. Calma. Vou pegar minhas espadas e bora. Você tá comendo o Naruto no inventário de vocês? Eu tô comendo no inventário, aham. Cadê o Naruto que eu não tô sendo, não sei. Tava lá no spawn no baú. Você pegou? Mas dá para aqui o vai lá pegar, então. Posso ir lá? Pode. Me dá chakra, me dá chakra. Eu não vou dar chakra, não. Eu vou dar mais para chakra, mas ninguém. Quase que eu quebrei o spawn. Vamos fazer aqui. Falando disso, eu vou usar o baú do spawn como um coisa aqui. Vai usar o baú do spawn, é? Posso usar um pouquinho só? Não. Mano, eu não vou usar o rachamon, velho. Eu vou colocar o rachamon lá dentro. Ô, louco. Olha, eu tenho um learner médical, gente. Bora lá? Bora, vai. Eu vou pôr o meu Naruto dentro de um bloquinho, mas eu não sou o best. Ai, que amei. E ele é um show bobo? Quer dizer, ela existiu, né? Ai! Botei, botei. Ele é forte, né? Ele dá aqui no knockback. Ai, tá, calma. Ai, ele pulou do bloco! Ah, meu Naruto tá bugado. A espada não funciona nele. O meu Naruto pulou do bloco, gente. Vou ter que dar um barra aqui que o meu Naruto tá invisível, mano. Meu Naruto é um fire aqui, velho. Cadê meu Naruto, mano? Nossa. Ah, beleza, mano. Pera, spawn point. O teu tá bugado? Meu Naruto tá bugado, mano. Ah, beleza. Ah, mano. Acho que eu vou ter que fechar tudo e abrir de novo. Não. O que é que eu consegui aqui? A espada não tinha nada de dano? Não. Vou botar o meu no bloquinho também. GG pro Naruto. Como assim? Ah, não vou conseguir, não. Por que não? Nossa, mano. Pera, só se for na mão. Pera, vou fazer mais um bloquinho de três pra ele não pular, velho. Cuidado que o Naruto pula, gente. Derrotei. 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 Cuidado, gente, que o Naruto pula, gente. Se tu usar o ataque de fogo mesmo. Corre, já põe a coisa. Que que é, Júlio? Mano, talvez eu vou precisar. Pelo menos eu não vou precisar da chakra pra ninguém, né? Mano. Ele é forte, velho. Calma. Não, filho. Dá a chakra, né, Xará? Ele é na vida ainda? Ah, não sei. Ô, filho. Ô, filho. Ô, filho. Eu vou jogar ele no cacto. Ô, filho. Oi. Você tem aquelas poison, poison, poison bombas? Boa ideia, Xará. Nossa, eu guardei minhas poison tudo, mano. Nossa. Boa ideia, Chiquinho. Nossa. Chiquinho gênio, né, mano? Nossa, eu falo que tem 10 mil de QI, mano. Tenho, deixa eu ver. Nossa, meu chakra acaba em 2 segundos, velho. Juto de cura, beleza. Normal, meu tremor. Então, o teu juto não acaba em 2 segundos, não. Não, mano. O meu é suave, mano. O meu... Eu tenho chakra infinito. Enquanto eu estiver comendo, eu tenho chakra, tá ligado, mano? Enquanto eu estiver comendo. Ah, mano, eu sou o Chod, mano. O que eu tô falando, tá ligado? Cara, é a Kimit, mano. Ô, não fala mal do Akimit, não. Nossa, o Chod é legal. Quantos de vida tá o teu Naruto? Ai, a Chod, eu vi. 0,98, o seu. 97. 97, eu vou ser o último, mano. Que ele ajuda. Ô, os jutsus da espada de osso também, Ofinho. Como assim? Os jutsus da espada de osso. Como assim? O teu Naruto saiu do buraquinho, Ofinho. O botão direito com a espada de osso, Ofinho. Mas por que? Com a espada de osso. Porque tem jutsu. É, tu não sabia, Ofinho. Mano, eu não sabia, mano. O que é bagulho? Por que que ninguém me avisa? Eu falei. E você não pergunta. Nossa, eu tô... Nossa. O Trevor ainda falou, vou usar o jutsu da espada de osso. Eu achei que o jutsu era pegar a espada de osso, mano. Não. Nossa, agora é GG, mano. Ai, vou morrer. Tô com dois coraços. Doce coração. Doce coração. Vem me relar, Trevor. Vem me relar, Trevor. O cabaco, mano. Vem me relar, Trevor. Faça, oh, por favor. Faça, oh, por favor. Faça, oh, por favor. Oh, por favor, Trevor. Vou te dar uma ajuda, né, Ofinho. Não quero! Vai que é, Ofinho, não quer? Não quero! Mano, esse osso me dá dano também. Ele desaparece. Eu acho que dá. É tipo assim, uma faca de dois gumes, tá ligado assim. Ele desaparece. Ele desaparece? Ele não vai ficar pra sempre aqui, não, né? Esse osso aqui, não, né? Desaparece, desaparece. Ah, não, agora eu caí no buraco que eu fiz pro Naruto, não. Se eu fosse o seu, eu derrotava o Naruto logo. Mano, eu joguei o cavalo na lava. Ele cura a vida, Ofinho. Calma, calma. Ele tá me seguindo! Ele tá me seguindo! Isso, fica no xerá, fica no xerá. Ah, não, não, não. Nossa, chegou de look aqui, véi. Ele me deu um vídeo. Estilo osso! Estilo osso! Não, tá me copiando! Copiando. Nossa, o cara é o próprio Kakashi, né, mano? Copiando os estilos dos outros, né? Vou ajudar o Ofinho. Mas é igual o meu ou pra mim? Não, é igual o seu, igual o seu. Ah, deixa aí então, mano. Vou ajudar o Ofinho. Não quero, ajuda o Saraná! Vou ajudar. Ah, eu não quero. Ah, vou ajudar. Mano, eu peguei o bagulho estilo madeira Mas ainda era pra usar, velho Caraca, essa bola de fogo gigantesca Chará tá com uma bola de fogo gigantesca Tá, mano Tá, tá quase derrotando o Naruto, velho Tá, né, Chará Mano, sabe eu consegui na look também? Tailed Beast Release, velho Ô, louco, mas dá pra ativar? Eu não sei, mano Só sei que eu tô com uma armadura completa Depois que eu aperto o botão direito Cadê o drop dele? Mano, nossa Nossa, beleza, 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 beleza Pera, vocês droparam o negócio dele? Dropei, dropei, tu não pegou Quem que é uma armadura aqui, gente? Eu, 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 eu Eu queria Oofinho, o que é isso aqui? Não me fala que ele destruiu a armadura Destruiu a armadura De quem que era, mano? Dos rabos, velho Ah, não é possível, mano Oofinho, eu tenho uma leve teoria Por que que teu drop sumiu? Por que? Ele tava perto do osso? Tava O osso tem o mesmo dano do cacto Então o cacto destrói itens, tá? Tem não Tem sim Tem não Não, então eu não sei Tem sim Viu? Tá, seguinte Vocês vão fazer o que Com o, meio que O pontinho de vocês de hoje? Mano, eu não sei Oofinho, tu conseguiu o ponto também Não conseguiu? Eu consegui, eu derrotei ele também Mano, eu vou fazer Acha alguma coisa Pra trocar de clã Tipo um dispenser Pra eu sortear um clã novo Tá ligado? Eu quero a Jube Não, tem que ser uma coisa Tipo de boa, tá ligado? Pelo, pelo Ninho que a gente tá Tá ligado, Chiquinho? Sim O que que você vai fazer Com o seu? Mano, eu tô com medo Que eu virei Imbes de cauda, velho Pera aí, deixa eu só É bom, tá ligado? Deixa eu ver se eu virei Imbes de cauda Não, senão Apareceria a fotinha Ali em cima Não apareceria Trevinho do seu lado Ah, tem verdade Mas eu tenho Tá, é Não virou Não virou Não virou Não sei Olha, eu vou fazer isso Vocês pensem aí Que eu vou Organizar aqui Pra eu trocar de clã Beleza? Beleza Pontos ali, né? O pergaminho Tá ligado? E aí o Trevor Chegamos à conclusão Se for querer Trocar o clã Tem que ser Roletando o seu clã É Porque senão Eu ia pegar o Tihra Você tá ligado? Que eu já ia pegar o Tihra É, óbvio que ia pegar o Tihra Tá, eu vou usar meu Quem colocou lixo no meu coisa, mano? Não fui eu Porque nem eu já sou a Ufa Eu trevo Sumida no Jutsu Trevo Tá, eu vou lá Vai, trevo você primeiro Você vai trocar mesmo? Tá vendo isso? Você pegou o Fuma, clã Legal, né? Não, não, não Peguei isso Vou pegar agora Tá, vai Vamos lá Vamos lá Três Dois Ué Resete? Como assim? Ah, ele resetou? Ué Aperta de novo, então Ah, agora foi Ah, não é possível O quê? Tihra Pois não, mate Eu sou Olha aqui Yamanaka, velho Agora Eu Convoco Todos os poderes Dos Ultias Meus antepassados Todo mundo Que já teve os poderes Do clã Mais poderoso do mundo É perto das extras, viu? É Vai Hyuga Resetei 3, 2, 1 Hyuga Hã? Não é possível Que eu peguei Yuki Clã, mano Mas que É o clã Do Haku, velho Ah, mas é o clã Ah, eu tenho uma Kagegan Caramba É, é isso mesmo Você tem Yuki Ice, seu fim Ah, legal até, mano Diferente Eu tenho E o Yamanaka É, mano A gente pode Roletar de novo No próximo episódio Mano, eu vou usar meus pontos Até eu pegar o clã O que é isso? O que é isso, mano? Ah, você é Yamanaka Você não é nada Ah, você tá me controlando Ah, velho Ah, velho Claro, o Yamanaka é muito roubado Ele me controla Olha isso, eu não consigo fazer nada É roubado, mano É roubado E aí, xará É você que tomou Dando o ovo E eu dou Dando o ovo, se eu quiser Tá vendo? É roubadíssimo Yamanaka, velho E eu posso usar junto Nele e tudo É mó legal, mano É roubadíssimo Trevorinho Eu desativei Mano, eu não sei vocês Mas eu vou roletar Até eu pegar O Tia, tá legal? Ah, mano Tem que ser o Tia, né, mano Porque tem o Suzano Oi, e aquele lá É muito OP o Suzano, velho Meu Deus Ô, Finho Se eu quiser, por exemplo Ter o Sharingan Sem ser o Clão Tia Eu posso? Não, né, xará Você tem que entrar no Clão Tia Dá pra ter sem ter, ô Finho Só que tem que ter o item específico É Que é o DNA, tá ligado? Ah, mas daí, mano Eu acho que, por exemplo Ah, eu não sou o Clão Tia Eu vou ser o Clão Tia Com outra coisa Com o Sharingan Acho que não fica ali tão legal Tá ligado? Não, não Eu tô falando se conseguir o item Entendeu? Ah, se conseguir o item Beleza, aham Aham, é isso mesmo, entendeu? Bom, xará Se quiser me dar o seu O ponto pode me dar, tá bom? Quer randomizar, xará? Vai, vai, escolhe O que que ele era do Clão? Eu sou o Clão Sarutobi Vai Olha aí, Sarutobi Nem tem item É, vamos deixar o vídeo Para aqui No próximo episódio Eu xará roleta esse negócio Beleza? Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau Tipo, já finalizei até o vídeo É 20 É 20, né? Aham Eu tenho 31 de velocidade agora Meu Deus Só por estar no Yuki Clã, mano Caralho, agora é o Flash, tá ligado? Mano, que roubado, mano Gostei, beleza Tchau, galerinha Era só pra mostrar que agora É o Minato, velho Eu sou super rápido Tchau